Nós temos uma área riquíssima para potássio e vale a pena aqui. Quando era deputado, não poderia falar porque as informações que obtive eram confidenciais. Com o presidente, como agora eu sou dono desse carimbo, posso falar. A Petrobras, o Almirante Bento, a Petrobras, que é o nosso ministro das Minas e Energia, não foi apenas assaltada, de uma forma ou de outra. O direito à exclusividade para explorar potássio na Foz do Rio Madeira foi vendido à empresa canadense em 2008. Vocês sabem quem era o presidente dessa época. E esse documento convenencial está comigo. Depois outras coisas aconteceram, conseguimos lá na frente recuperar isso daí. Mas o Brasil foi vendido até dessa forma. A exclusividade de explorar subsolo nosso para empresas estrangeiras em documentos secretos. A nossa Amazônia é exuberante. Temos tudo aqui. Além do subsolo, como disseram, a biodiversidade. Tenho mostrado, falado para o mundo, que qualquer país que porventura queira, em parceria, explorar a nossa biodiversidade, estamos prontos para conversar com esses países. Tenho dito que a mesma coisa na exploração mineral. Nós não podemos viver apenas de commodities. Eu falo em parcerias porque quero agregar valor àquilo que nós temos. E a Zona Franca de Manaus é importante nessa, se Deus quiser, futura parceria para o bem-estar do nosso querido Brasil.